O gráfico da reta 2y mais 3x igual a 7 é dado. Aqui está ele. Determina a sua intersecção com o eixo do x. A intersecção com o eixo do x é o valor de x quando y é igual a zero. Ou seja, é o valor de x quando o nosso gráfico, na realidade, intercepta o eixo do x. Observem que o nosso valor de y é exatamente zero. Estamos sobre o eixo do x. Então, vamos pensar sobre quanto deverá ser este valor de x. Bom, apenas olhando um pouco, é um pouco acima de 2. É entre 2 e 3. Parece que é menor do que 2,5, mas não sabemos o valor exato. Então, vamos-nos debruçar sobre a equação para descobrirmos o valor exato. Essencialmente, temos que descobrir que valor de x, quando y é igual a zero, que valor de x satisfaz esta equação. Então, podíamos dizer 2 vezes zero mais 3x é igual a 7. Como 2 vezes zero é igual a zero, temos 3x igual a 7. Depois, podemos dividir ambos os lados por 3, para resolver em ordem a x, e ficamos com x igual a 7 sobre 3. Aquilo parece ser 7 terços. Bom, temos que recordar que 7 terços é a mesma coisa que 6 terços mais 1 terço. E 6 terços é igual a 2. Então, isto é a mesma coisa que 2 e 1 terço. Uma outra forma de pensarmos nisto é, 3 cabe em 7 duas vezes, e ficamos com o resto de 1. Então, ainda teremos que dividir aquele 1 por 3. É 2 e depois 1 terço. Então, isto parece-se com 2 e 1 terço. Portanto, a interseção com o eixo do x é 7 terços. Se estivesse a fazer este exercício na plataforma da Khan Academy, seria sempre um pouco mais fácil escrever uma fração imprópria. Então, eu iria inserir 7 terços.